Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel com mais um caderninho. E o caderninho de hoje é uma edição especial. Na verdade vai ser uma mescla de vários conhecimentos. E o caderninho em si foi um pedido, mas eu achei que como o caderninho foi pedido, merece um caderninho. Vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Bom, eu já comentei algumas vezes que se você quer ajuda de alguém, você tem que facilitar pra essa pessoa, certo? Quanto mais você entende como um pode ajudar o outro, quanto mais claras são as coisas, mais fácil conseguir ajuda. Principalmente se você minimiza o trabalho pra outra pessoa. E eu recebo várias mensagens, eu tento ler todas, tento responder todas, mas às vezes não tem minutos no dia. E muitas vezes eu recebo algumas propostas que eu tenho que falar não. Principalmente porque eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer tudo, mas é simplesmente uma questão de horas no dia, certo? E também é uma questão de saber que o foco é empresa, se sobrar tempo eu consigo fazer coisa por umas outras coisas, né? Até mesmo o livro foi feito nas horas vagas. E assim, às vezes eu não consigo atender a todos os pedidos. Eu recebi alguns pedidos e muitas vezes os pedidos são muito abertos. E algumas vezes os pedidos são muito específicos. Então eu recebi uma mensagem, faz algumas semanas, falando Poxa, Bel, a gente lançou um blog, a gente queria muito que você participasse, mas não foi simplesmente me perguntando como você acha que você poderia participar. Não tem problema falar assim também, às vezes eu posso ter uma ideia boa. Mas o que eu achei legal foi que o e-mail foi feito de uma maneira que junto com explicando o que era o blog, me foi sugerida uma coisa muito específica, certo? Então eles me falaram, a gente segue o caderninho da Bel, é muito legal. E o pedido específico foi, será que a gente consegue fazer um caderninho? Falando sobre uma questão que você normalmente não fala muito, que é a importância do conhecimento para o empreendedor. Não só da empolgação e da energia, mas do conhecimento para o empreendedor. Eu achei muito legal. Eu até falei, poxa, ótima ideia e posso falar como surgiu esse pedido? Porque em primeiro lugar eu acho muito legal saber que se as pessoas querem alguma coisa de outras pessoas, se você tem uma ideia muito clara de como essa pessoa pode te ajudar, facilita muito com que as coisas aconteçam. Então essa ideia de, poxa, faz um caderninho para a gente com essa ideia foi algo que me ajudou bastante e que acabou salvando, se fosse um negócio muito aberto, com várias possibilidades, por mais que seja bom, talvez a gente teria trocado 50 e meias e não teria ido para nada. Então é legal essa coisa de ter uma sugestão no começo, que obviamente eu gosto, porque eu adoro fazer os caderninhos. Então essa é a primeira dica do caderninho. Se você quer que alguém te ajude, ter uma sugestão clara de como você pode que essa pessoa te ajude ou que você possa trabalhar junto, como por exemplo essa sugestão de eu fazer um caderninho com essa dica específica e eles colocarem um post no blog que estão fazendo sobre o caderninho, é uma troca legal, certo? Então vale a pena parar e pensar, poxa, como que eu posso fazer algum negócio que agrega valor para os dois lados? Então isso é legal, essa é a dica número um. Uma outra dica que eu queria colocar é, eu fui conhecer o projeto, chama Startupper, eu vou colocar o link aqui, Startupper Brasil, tem uma página no Facebook e tem também um blog com várias dicas. É bem interessante porque fala desde marketing até como otimizar a sua conversão com testes, tem alguns artigos bem específicos que são bem interessantes. e o que eu achei interessante foi que eles acharam um nicho. Essa é a segunda dica do caderninho. Tem muita gente que já faz muita coisa e tem muita gente que deixa de fazer uma coisa que gosta porque acha que o mercado já está saturado. Por exemplo, pode ser que eu amo fazer um blog, mas eu vou pensar, poxa, já tem tanto blog, já tem tanto blog sobre empreendedorismo, eu não quero fazer, certo? Mas o que o Startupper fez? Eles acharam um nicho muito específico, eles acharam um nicho de como fazer. Tem blog focados em inspiração, tem blog focados em histórias, tem blog focados em várias coisas diferentes. Eles identificaram um nicho, que era alguma coisa que não tinha muito, que era como fazer alguma coisa, como testar duas versões do seu site e saber qual que é a melhor. Como descobrir se o seu business model vai funcionar. Então é legal essa ideia do como faz. Então a segunda dica do caderninho de hoje é exatamente isso. Se você gosta de alguma coisa, não se assusta porque já tem muita gente nesse mercado. Procure um nicho, que às vezes atender um nicho muito bem atendido, pode ser entender e atender bem esse nicho, pode ser uma oportunidade bem legal, por mais que já tenha bastante gente nesse mercado. E a terceira coisa que eu queria falar foi exatamente essa sugestão, sobre a importância do conhecimento para o empreendedor. Eu acho que se fala muito, inclusive eu falo muito, sobre a importância de ter perseverança, de ter dedicação, de correr atrás. Eu acho que coisas, independente do conhecimento, isso é essencial para o empreendedor. Sabe, querer fazer acontecer, ser apaixonado pelo que faz, aguentar o trabalho pesado, não é fácil empreender, saber que a vida não é glamourosa, isso tudo é muito importante. Mas a verdade é que, por mais que às vezes potencial pode estar acima de conhecimento, o conhecimento é muito importante, porque o conhecimento faz com que você consiga completar várias etapas de começar uma empresa, que são muito importantes para que a empresa possa crescer. E quando eu falo nisso, eu não estou falando só em começar a empresa, incorporar a empresa, fazer a documentação. Não, se você é um cara que entende bem das coisas, você sem dúvida consegue convencer outras pessoas a fazer parte da sua equipe de uma maneira muito mais completa e muito mais fácil, se você não souber do que você está fazendo. Se você é um cara que você sabe do que você está falando, você também se engana menos. Empreendedores que são muito, muito energéticos, mas que não pensam criticamente sobre o negócio que estão abrindo, às vezes se enganam. Então o conhecimento tem não valor apenas de dar credibilidade para você quando você está fazendo uma equipe, mas dar credibilidade para você mesmo de saber que você não está perdendo tempo numa ideia que talvez não tenha potencial. Você nunca vai saber, talvez você tenha que tentar, mas tem coisas que você pode pesquisar, que você pode aprender sobre o mercado, sobre um produto, sobre preço, sobre distribuição, que faz com que você entenda muito mais claramente se você está diante de um negócio viável. Então o conhecimento é muito importante também. Não só isso, se você estiver tentando levantar fundos, volta a credibilidade também. Nenhum investidor vai querer investir em você só pela sua energia. Você tem que mostrar que você tem um entendimento do mercado, que você tem um entendimento de como fazer o produto, ou que você está no caminho de aprender muitas dessas coisas. Então o conhecimento realmente é muito importante mesmo. E tem várias outras sutilezas. O conhecimento no final pode ser o que diferencia você de dar certo ou de não dar certo. Você pode acabar conhecendo alguma ferramenta, alguma ferramenta que faz você testar se os clientes realmente gostam do seu produto, que pode ser no final aquela coisa que fez toda a diferença em relação a entender se o que você está criando tem um mercado existente ou não, ou se você está se enganando. Então o conhecimento é muito importante. E claro, tem empresas e tem outras empresas. Tem algumas empresas que são completamente baseadas em conhecimento. Sabe? Vamos supor uma empresa que está desenvolvendo uma nova forma de bateria. Claro, é muito importante você correr atrás, é muito importante você ter uma energia gigantesca, tudo isso é muito importante. Uma pessoa que saiba tudo, mas não consiga dar o primeiro passo, não vai progar nenhum. Mas se você estiver fazendo uma empresa específica, eu, por exemplo, quero uma nova forma de energia, se você não tiver um conhecimento extremamente específico sobre aquilo, você não vai conseguir construir aquela coisa. Claro, se você for uma pessoa que inspira muito, você consegue colocar uma equipe que talvez tenha parte desse conhecimento. Mas se você convencer essa equipe, você tem que ter aquela credibilidade. Então, o conhecimento tem um valor extremamente importante, tanto para esses esquisitos de montar equipe, de levantar capital, de realmente testar as coisas e entender se você está com um plano de negócios viável. Mas não só isso, para você também, sabe? O conhecimento te faz ficar atualizado, entender as novas ferramentas, entender realmente se as coisas são possíveis, te faz ficar ligado nas coisas, te faz ficar com a mente ligada para aprender as novas coisas. Então, o conhecimento tem muito valor. Por mais que eu coloque muita, muita ênfase em perseverança, em dedicação, que eu acho que tem um valor inestimável, tem um valor exponencialmente maior, se vier também com seu interesse e curiosidade em aprender realmente se as coisas são possíveis. Então, eu achei muito legal quando eu recebi um e-mail do startupper perguntando o que eu acho dessa parte de conhecimento. Eu achei muito interessante. Mais uma vez, eles encontraram um nicho, eles viram um negócio que eu não falava muito, quiseram perguntar a minha opinião. Obviamente, para mim, isso foi muito interessante, porque por mais que eu fale muito do lado de coisas mais emocionais, que eu acho extremamente importante, eu também sou muito interessada no conhecimento intelectual. Obviamente, o MIT é um dos lugares mais intelectuais do mundo e foi o meu sonho de escola, o meu sonho de faculdade. Então, eu achei muito legal. E juntando as três dicas numa só, já que você tem o conhecimento, usa o conhecimento também para encontrar um nicho que pode ser interessante. E usa esse conhecimento para, se você quiser, trabalhar com alguém ou a ajuda de alguém, para propor algo específico. E, se for algo que faça sentido para os dois lados, ainda melhor, certo? As pessoas correm muito hoje em dia, as pessoas... Tem vezes que você começa a trocar um, dois e-mails, os terceiros e-mails aparecem a conversa. As pessoas esquecem, acontecem outras coisas, a correria é tanta. Então, a terceira dica do bem bolado, do caderninho é se der para sugerir coisas específicas que tenham valor para os dois lados, sugira. E também deixa aberto para as outras coisas, mas, se a primeira sugestão for boa, você pode mover as coisas de maneira muito mais rápida. Como, por exemplo, como aconteceu com esse caderninho. Bom, então é isso. Esse caderninho foi mais comprido do que os outros. Normalmente, meus caderninhos são dois a cinco minutos. Esse aqui tem dez minutos, mas eu achei que seria legal para contar as dicas diferentes. E para quem é novo para o caderninho, dá uma olhada no canal. Chama Caderninho da Bel no YouTube. Se vocês gostam dos vídeos, vocês podem assinar o canal e receber os vídeos diretamente no seu feed do YouTube. É só apertar assinar, que deve estar aqui em cima ou ali em cima. Não sei para que lado fica. Mas, obrigada, gente. Tudo de bom. E até o próximo caderninho. Tchau, tchau.